Pecuária em Foco Um local de avaliação com alta tecnologia, premiado internacionalmente. Este é o CQG, o Centro de Qualificação Genética da Fazenda Grama. É aqui que todos os animais da marca passam por rigorosas avaliações. A Grama Cinepol sempre teve, por filosofia, oferecer ao mercado animais que tenham eficiência comprovada e informação detalhada de sua capacidade de performance. O CQG começou em 2009 com o Safiras, a partir de 2013 as avaliações com eficiência alimentar. Nós já estamos em 3 mil fêmeas avaliadas e praticamente dois terços disso genotipado. Esses dados foram disponibilizados para a associação trabalhar no sumário da raça. E já estamos chegando a mil machos avaliados. Então, inclusive com a parte de eficiência hídrica, que gerou um trabalho de pesquisa inédito no mundo, que foi publicado pelo grupo do Geneplus na Nova Zelândia. Então, além de todo esse trabalho que a gente faz, é um grande centro de fomento à pesquisa para desenvolvimento da raça em prol da raça mesmo. Então, a gente tem muito orgulho disso, porque você participa desse desenvolvimento e do melhoramento da raça como um todo, já que aqui saem sementes que vão gerar frutos por todo o Brasil. O que nós mais notamos é a diferença geração pós-geração. A evolução que o Senepol vem tendo, tanto nós como daqueles que participam, quando você olha para trás, pega a primeira edição. E os nossos clientes percebem isso, porque a gente tem um índice de recompra de mais de 80%. Então, quem comprou touro, geralmente espera um ano para comprar no outro ano. E ele fala, nossa, mas é muito diferente o que você está mandando agora do que era, mostrando que a gente está em um caminho evolutivo, ascendente, muito forte na área de melhoramento. E com a genômica agora, fazendo parte das avaliações, os saltos são quânticos, eu diria. Em cinco anos, o Senepol está em um patamar, mas muito diferente do que foi o seu crescimento em 20 anos até então. São duas edições do programa Topazio e duas edições do Safiras. Cada prova tem uma duração de 90 dias, porque todas as avaliações são eletrônicas, então isso nos permite fazer uma prova de 90 dias. Então, são 90 dias machos, depois 90 dias fêmeas, 90 dias machos e 90 dias fêmeas. Considerando que o ano nós temos 12 meses, então os grupos contemporâneos são formados para que em cada prova você tenha dois subgrupos com diferença de 90 dias de idade. Subdividido em dois grupos aqui, porque nós temos duas divisões aqui da área de avaliação. Tanto nos machos como nas fêmeas. Então, os animais entram, fazem um período de adaptação de 30 dias, recebem os bótons eletrônicos, são ingressados no sistema, e aí depois desses 30 dias que eles estão todos juntos, passam por uma parte de protocolo sanitário, todo mundo do mesmo nível, desverminado, vacinado, aí eles entram para esses 90 dias de prova. Durante a prova nós temos a visita de várias instituições técnicas que cuidam das avaliações. Então, nós temos um corpo técnico que cuida de tudo isso para que todas essas avaliações sejam feitas de forma terceirizada por grandes empresas e, ao final, todos esses dados são compilados, vão para a nuvem e a Embrapa Rodas Análise. São avaliados as características de impacto econômico na pecuária de corte, que é toda a parte de desempenho desse animal, peso e ganho de peso. Tudo isso é feito de forma eletrônica, então, nós não temos mais as pesagens tradicionais nos currais, onde você tem uma baixa curácea, o animal que tem esvaziamento de rumo e o outro não tem, urinou, não urinou, errou o peso, cantou, digitou, nada disso. Então, as pesagens são eletronicamente, toda vez que o animal for beber água, voluntariamente ele se auto-pesa todos os dias. Ele vai, em média, cinco vezes, beber água por dia. Então, em três meses de prova, nós temos mais de 450 pesagens desse animal, enquanto que o tradicional a gente teria uma pesagem a cada 28 dias. Então, a curva de crescimento, a precisão dessa informação, que, ao final, a gente está ranqueando animais. A gente não pode cometer um erro que coloque o animal não no seu devido lugar. Além da parte de desempenho, nós avaliamos de forma eletrônica também a eficiência alimentar, que é quanto ele comeu e quanto ele ganhou de peso, tudo eletrônico também. A gente não coloca a mão nesses dados. Depois, nós temos toda a parte de avaliação de carcaça, área de olho de lombo, espessoria de gordura, marmoreio. Depois, nós temos a parte reprodutiva, para medir circunferência escrotal e a parte de andrologia desses animais. Não adianta o animal ganhar e não está apto no seu exame andrológico. E aí tem a parte de avaliação visual desse animal. A funcionalidade, ele não sai daqui se ele não tiver passado pelo registro definitivo da associação. Então, vem dois técnicos fazer a vistoria dos animais. Então, feito todos esses passos, esses dados todos são compilados. Nós só fazemos a parte de gestão do trabalho. Isso vai tudo para a nuvem. São o trabalho de identificação eletrônica dos animais. As informações vão para o tablet, vai para a nuvem. E aí a Embrapa, através do Gene Plus, é que roda as análises e ranqueia esses animais. Entre os campeões de prova, elite, superior, regular e inferior. Para todas essas características que eu mencionei. Nós estamos aqui buscando animais que no seu conjunto tenham harmonia e sejam superiores. Não adianta ele ser extremamente eficiente em uma característica e ruim nas outras. Então, o índice pondera tudo isso e equilibra isso de forma harmônica para que no final nossos clientes possam ter o quê? Um bezerro mais pesado, um bezerro mais homogêneo, com melhor rendimento de carcaça. E isso vai refletir na comercialização dele quando ele for levar esses animais para o frigorífico. Ou, ah, eu vendo bezerro desmamado. Então, eu quero um bezerro que pese bastante ao desmame. Então, tudo isso, essas informações que a gente colhe, esses dados são transformados em informações relevantes para tomar a decisão dos nossos clientes, para escolher os reprodutores que nós estamos ofertando ao mercado. O CQG está aberto a todos os criadores do Senepol. O nosso site, nós temos todas as informações, as premissas, os regulamentos, os deveres de obrigação, o nosso e de quem participa, tanto para você comercializar esses animais depois, porque você tem todas essas informações, como para você utilizar esse animal nos seus programas de acasalamento. Então, você vai saber todas as informações daquela fêmea para que você possa acasalá-la e corrigi-la nas suas deficiências, né? E lapidando essa fêmea com essas informações. Eu já estou aqui na grama há 27 anos, trabalhando aqui na grama. O Senepol é um animal dócil, então, para você trabalhar com o Senepol é fácil, é uma satisfação muito grande. A gente está formando doadoras, matrizes, está formando tourinhos, que estão sendo espalhados pelo Brasil inteiro, fazendo uma nova pecuária, tanto no gado P.O., como também no meio-sangue, que é o propósito dos tourinhos de fazer, produzir carne. E agora está acontecendo na Fazenda a avaliação dos touros Topazio. E o resultado final, junto com o leilão dos touros chancelados por esta forte avaliação, acontece no dia 5 de abril. Tudo aqui pelo Canal Rural.